Olá galera do canal, sejam bem-vindos ao canal Ré Soluções, mais uma dica aí para o nosso canal. Hoje vamos dar uma dica aqui do micro-onda Electrolux, certo? Primeiro, para começar o vídeo, não esquece de deixar aquele like, você que não é inscrito ainda, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e vamos lá, né? Sem muita rodeios aqui, é o seguinte, esse micro-onda eu já tirei a tampa aqui, certo? Para não ficar muito grande o vídeo, vamos ligar ele aqui. Ligou e não acendeu nada, né? Mas vem aqui agora, quando você abre, o que está acontecendo? O prato está girando, a luz aqui está acendendo dentro, e o prato girando, e não liga aqui nem nada. Dando logo a dica aqui diretamente, vai ser a placa, que defeito aqui é só a placa, certo? Ligado, ligado e ele, o que acontece? Girando o prato, não acende aqui nem nada e a luz está acendendo dentro. Não tem dúvida aqui, aqui é só a placa. Comprou a placa, trocou, simples assim. Vou mostrar aqui como trocar a placa. Primeiramente, antes de começar a desmontar e mostrar como trocar a placa, certifique que ele esteve desligado, beleza? Então vamos lá ao vídeo. Ó, primeiramente a gente começa aqui, ó. Tira esse parafuso aqui, ó. Tirou esse parafuso aqui, ó. Ó, um parafusinho aqui em cima, ó. Tirou aqui. Aí você abre a tampa aqui, levanta e puxa, ó. Já foi, já tem acesso aqui a placa, ó. Aí, vamos desligar, ó. Tirar as conexões, ó. Tirou aqui, ó. Só apertar e puxar que ele sai. Aqui também, ó. Puxou aqui, ele saca, ó. Ó. Pronto, tirou. Apertou aqui também, ó. Apertou, puxa que ele sai. Pronto. Já temos aqui a placa, ó. E aqui a placa nova que vamos colocar, certo? Ó, vamos retirar aqui a placa. Primeiramente a gente retira aqui, ó. Aperta aqui, ó, para tirar a membrana, ó. Apertou as duas borboletas, um do lado e do outro, ó. Apertou aqui, ó. Ela levanta. Levantou aqui, é só puxar, ó. Pronto. Aí vamos retirar os parafusos, ó. Esse aqui vem dois parafusos, ó. Geralmente vem uns quatro. Alguém já tinha mexido aqui. Ó. Plaquinha, ó. Tá com defeito, ó. Não acende o display e quando abre, fica rodando o prato e acendendo a luz. E não acende nada aqui, ó. Vamos colocar a nova, certo? Vamos colocar aqui a nova. Aí vamos ver se ele vai ligar, né? Com certeza é para ligar. Fácil e simples de trocar. Ó. Para colocar a membrana, ó. Mesmo jeito, ó. Você levanta aqui, ó. Tá levantado aqui, né? Já, ó. Você coloca, ó. O importante é que o escritório perguntou. Regi, eu troquei minha membrana, mas algumas funções não ficaram, não ficaram digitando. Não digitou todos. Por quê? Porque às vezes na hora de você colocar, ó. Você tem que observar que tem esses, ó. Esses contatozinhos aqui, pretinho, ó. Ele dá na mira desses contatos aqui embaixo, ó. Ó. Se você observar, tem uns contatozinhos aqui, ó. Que vai encaixar, vai fechar o contato aqui para a membrana acionar. Você sempre olha e observe na hora de colocar se ele está bem reto com os contatos do suportezinho aqui onde pega a membrana, ó. Ó, tem que certificar, deixa eu pegar... Certificou que o primeiro aqui esteja no contato aqui, reto aqui, ó. Certo, ó. Deu, deu, deu na reta do contato. No caso aqui, ó. Vou mirar aqui, ó. Pronto, mirei aqui. Deixa eu ver. Pronto, mirei aqui, tá na reta. Pronto, é só baixar, ó. Que ele dá o cliquezinho, ó. Pronto, baixou. Aqui já tá no ponto, ó. Agora vamos colocar, né? Vai colocar simples também. Só colocar os pluguezinhos de volta, ó. Apertou aqui, colocou aqui, ó. Arrede, vai aqui. Tanto faz, tanto fez. Tanto faz, tanto fez aqui, ó. Certo, ó. Aqui é só também... Só entra numa posição. Bom, colocou aqui, ó. Aí vamos colocar aqui. Primeiro coloca aqui embaixo, ó. Certo? Encaixou aqui embaixo. Encaixou aqui embaixo. Ó. Encaixou aqui é só colocar o parafusco. Soou com o parafuso, agora vamos ver, né? Se realmente é só a placa. Tá vendo aí, ó? Já ligou, ó. Você aperta aqui, ó. Aperta aqui pra destravar. Destravou aqui a placa. Vamos ver se ele liga, né? Ó, já ligou, ó. Tá vendo aí? Já ligou, ó. Ó, quando você abre, agora ele não vai... É pra acontecer nada, ó. Ó, não vai rodar o prato, ó. Certo? A luz acende porque você abriu, né? Quando você fecha, ela apaga. Aí só vai voltar a ligar quando você acionar aqui, ó. Ó, o prato antes estava rodando direto, ó. E aqui não estava acendendo, ó. Defeito aqui só a placa. Beleza? Fica a dica aí pra vocês. Se você gostou, foi até o final do vídeo. Deixa aquele like, é importante pro nosso canal. Compartilha. Aquele que não é inscrito, se inscreve no nosso canal aí. E ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Certo? Beleza? E que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Valeu!